Olha aí galera, já tá nascendo aquelas sementes que eu filmei da última vez aqui ó Praticamente já sumiu do solo, tava lotado aqui de semente Que acumulou Debaixo da malha aqui, tá? Começando a levantar eles, ó Bacana, né? Tá nascendo de novo a vegetação aqui Vamos observando, toda vez passar aqui e fazer um vídeo pra ver como é que é a evolução Dessas sementes aqui Do que foi degradado Aí o pessoal joga a semente pra reconstruir o solo novamente Colocar no finalzinho aqui O vídeo que eu filmei Cheio de semente aqui Pelo chão O clima era outro Melhorou bastante, a vegetação já tá Verdinha Tá ficando bacana E vai chover Bora, bora Bora, 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 bora Barragem do Paranuá Clima tá bom Tchau 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 Tchau